... Declaro aberta a presente reunião de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável destinada a debater os conflitos gerados no Rio de Janeiro pela sobreposição de competência entre o IBAMA e o Ministério da Pesca na gestão pesqueira. Nós pedimos essa audiência pública devido à nossa grande preocupação com o futuro da pesca, não só no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o nosso país, nosso litoral, porque cada vez mais a dificuldade desta categoria. Eu vou dar a palavra a dois vereadores da região que estão presentes na casa, o vereador Helbert e o vereador Jocimar Gomes, conhecido como Boca, lá na região, mas que eles também têm muito a contribuir para o que está se passando na região. Mas, na verdade, está se passando lá na região, mas eu acho que em muitas outras regiões. Sr. Marcelo Pereira Dias de Madalena, representante da coluna de pesca do estado do Rio de Janeiro. Aqui nas minhas mãos, uma permissão de pesca que é emitido pelo órgão competente, que é o que a gente sempre sonhamos. A classe pesqueira sempre sonhou com o Ministério, que é o órgão soberano da pesca. E o mesmo emite a permissão de que a gente possa estar efetuando a pesca, da controlada e a não controlada. E aqui nós temos uma permissão que é de isca-viva. Não diz aqui na permissão que é proibido a captura da sardinha verdadeira. E nem diz que pode. Não diz que não pode e nem diz que pode. Diz que o pescador pode capturar a isca-viva para uso a fim de outros tipos de peixe, como olho de boi, atum, dourado e o demais. E isca-viva, seja sardinha ou outro tipo de peixe que esteja dentro da China da embarcação, é uma isca. Então, nós, nossos pescadores, lá do nosso município, quando o município vizinho for atuado, nós temos um pescador chamado Adriano, que o barco dele tomou R$ 6.900,00, porque estava na sua embarcação com a sardinha verdadeira. E o Renato tomou uma multa de R$ 15.000,00 mais R$ 75.000,00. Essa é uma demanda que já vem há tempo. A gente já encaminhamos documento para o Ministério da Pesca, que é a subentendência aqui regional do Rio. E até agora ainda não foi tomada as decisões que a gente tem. Os pescadores vêm sofrendo muito na nossa cidade. E quando eu abracei a causa, junto com o vereador Julinho, junto com o vereador Elbers, porque nós precisávamos ajudar esses pobres coitados que vivem no mar o dia a dia. A gente vê o sofrimento deles saírem escondidos de casa para ir para o mato, fazer a pesca, para trazer o sustento para dentro da sua casa. E a gente vem recebendo, Sr. Presidente, uma coisa muito grande. No meu gabinete, ontem atendi 18 pescadores. E qual foi a reclamação deles? É que eles não estão conseguindo ter a liberdade de ir para o mato pescar, que está sendo muito rígido a vigia do Ibama. Nós precisamos rever esse quadro desses pescadores que foram multados. covardemente, que eu acho, a gente briga lá. Quando nós fizemos aquela normativa 12 do Ministério da Pesca, que teria que pescar 15 milhas da costa, a primeira coisa que nós fizemos é que marcamos uma audiência pública e marca ela e levamos o ministro Crivella lá, dentro da Câmara, com mais de 500 pescadores. E ele foi e suspendeu essa normativa. Então, da mesma forma, a gente está aqui com dois órgãos muito importantes, que é o do Ibama. Bom, gente, eu acho que eu fui muito contemplado aqui nas falas que foram colocadas aqui. O problema, ele é bem grave. Nós estamos sofrendo bastante a questão dos pescadores do nosso município, como muito bem o deputado Adriano falou. A questão da pesca é uma questão que pesca é pesca desde que o mundo é mundo. A Bíblia relata o pescador. Mas, a cada dia que passa, quanto mais a gente consegue desenvolver esforços, desenvolver a vida para melhorar, mais a gente tem conseguido colocar o pescador artesanal numa situação difícil, frágil. Eu falo pescador artesanal porque, aos pescadores de peste industrial, tudo. Aos pescadores de peste artesanal, nada. Hoje eu falo isso porque, aqui, agradeço a presença do Ministério da Pesca, na verdade, o Ministério tinha que estar aqui presente, mas a gente não sente, na verdade, os frutos e o reflexo da efetiva política de pesca realmente no pescador artesanal. Os grandes barcos, os grandes empresários do ramo de pesqueiro têm toda a facilidade, como foi bem colocado para o Marcelo. Nós vamos aqui colocar alguns problemas. Colocou três problemas. O primeiro é a questão do uso da sardinha verdadeira como isca. Existe uma normativa do próprio Ministério da Pesca e Agricultura que não existe substituto para a pesca do dourado que não seja a sardinha verdadeira. Ponto. O próprio Ministério reconhece que não tem um outro peixe que sirva como isca. Lógico, existem outros, mas que não são utilizados com a mesma eficácia. Mas, para o grande empresário, pode. Foi o que o Marcelo colocou. Os grandes barcos que pescam, que dão a laçada do tamanho de um maracanã, podem utilizar a sardinha verdadeira. O pescador artesanal, que provavelmente pesca 1% da sardinha, não pode pescar por causa da questão do esforço. Então, o primeiro ponto é esse de ser colocado aqui. Precisamos sentar e realmente colocar o pescador artesanal, como eu falei, que estão aqui desde que o mundo é mundo, num papel de destaque. Hoje, a cada momento, eles estão sendo convidados a se retirar do mar. Nós temos outros pescadores que não têm nenhuma vontade. O filho do pescador não quer mais ser pescador, quer ser engenheiro, quer ser médico, quer ser advogado. Pescador não, pescador só sofre. Pescador é tratado igual bandido. Pescador na nossa cidade está sendo tratado igual bandido. Ele sai de noite, ele tem que voltar de madrugada, porque senão o Ibama vai pegar e vai prender. O caso do pescador que foi pego, agora o último, que Marcelo bem colocou e foi multado, foi escoltado até a terra por fuzil. Um trabalhador, um pai de família, está certo que precisamos rever a questão da normativa, mas eu acho que as normas têm que ser feitas para melhorar a vida das pessoas. E não cada vez mais prejudicar, como eu falei, convidar o pescador artesanal a se retirar do mar. Hoje, como eu falei, esses interesses de grandes empresários do ramo pesqueiro estão fazendo isso com a pesca. Segundo ponto é um ponto que eu acho que é pontual. As cidades vizinhas, quem não conhece, temos lá Barra de São João, Rio das Ostras, Campos de Goitacás, Grande Município, os pescadores têm a licença para pesca de arrasto, que é a pesca do camarão Sete Barbas. O pescador, ele marca desde 2009, tentando. Protocolado no Ministério da Pesca e Agricultura do Estado do Rio de Janeiro, não consegue a resposta. Conseguiu a resposta. O último superintendente que saiu falou o seguinte, olha, vocês protocolaram quando tinha outro superintendente aqui. O superintendente saiu, agora tem que estar com todo o processo. Espera lá, um órgão federal não ter um registro que sirva, que passe de um superintendente para outro, tem que dar novamente o processo, e os pescadores tendo que ficar fugindo de novo do Ibama, porque não tem a licença de pesca, que os municípios de vizinhos têm, vão lá pescar, e os pescadores da cidade não podem buscar. Então, a gente vê um grande desinteresse por parte dos órgãos federais em querer melhorar, como eu falei, em querer resolver a vida dessas pessoas. Então, precisamos olhar com mais carinho, olhar realmente um olhar mais humano para essas pessoas que tiram dali o sustento das suas famílias. Então, precisamos melhorar esse ponto também. Sabemos que existe uma grande campanha na questão de legalização da pesca, é o que todo mundo quer. O pescador, hoje, aqui, vem discutir uma questão que não é só de Macaé, é uma questão do Estado do Rio de Janeiro, que tenho certeza que o reflexo se dá em toda a capital nacional, em toda a cidade, em todo o país, que é essa questão da fiscalização. Temos aí um grande esforço, uma grande campanha sendo feita, buscando a fiscalização e a legalização dos pescadores. Os pescadores, nós estamos falando aqui, são pescadores que nasceram, e desde 10 anos de idade, são pescadores, hoje, tem 50, 60 anos. São pescadores de 50 anos que estão fugindo do Ibama. É desses pescadores que estamos falando. Porque, na verdade, existe também um estudo e uma proibição por parte do Ministério da Pesca e Agricultura de não se escrever mais novas embarcações e também não pode melhorar. Outro ponto que nós precisamos rever. Isso não existe. Um pescador que tem um barco de 10 metros, que vive na dificuldade com aquele barquinho dele, e consegue, depois de 20, 30 anos trabalhando, consegue, tem condição de melhorar seu barco, e aumentar para 15 metros, para ele poder, talvez, ir um pouco mais longe? Não pode. Se ele mudar a característica do barco dele, esse barco não é registrado. Ora, então não pode melhorar nunca. O sistema foi feito para o pescador artesanal acabar. É claro, dessa forma. Então, nós precisamos também ver essa questão. A fiscalização está aí. Como nós discutimos lá no Rio de Janeiro, na presença do ministro, precisamos, sim, fazer fiscalização, mas que ela seja educativa nesse momento. Essa questão de legalizar, poxa, olha só, sabemos que os pescadores estão com a questão da pesca de arrasto. Protocolado no Ministério da Pesca e Cultura, desde 2009, já vai chegar e já vai multar, vai levar o barco, vai pegar o pescado. Então, precisamos ter um outro olhar e tentar atuar com medidas educativas antes dessas medidas punitivas como estão sendo feitas. E buscar aí a legalização da sardinha verdadeira como pesca, também do pescador artesanal, que é o ponto principal que nós vamos discutir aqui. E a questão é da licença. A licença que Marcelo colocou é um caso também muito complicado. A licença é expedida pelo Ministério da Pesca e Agricultura. Diz ali que o tipo de isca é isca viva, só fala isso. Não tem mais nada que se diga diferente. E, na verdade, se utilizar a sardinha, que, como eu falei, que é o único, reconhecido, inclusive, pelo Ministério da Pesca e Agricultura, como o único isca para a pesca do dourado, vai ser pego pelo IBAMA e vai ser multado. Então, são esses pontos aí que nós queríamos colocar. É agradecer a oportunidade, agradecer todos os convidados, agradecer o público, agradecer a você, Adriano, pela sensibilidade e nos ouvir.